Um capacete feito de silicone e PVC capaz de evitar a evolução dos casos de covid-19 Esta é a resposta de pesquisadores cearenses contra o coronavírus Desenvolvido em tempo recorde, o capacete de respiração assistida, batizado de ELMO Levou menos de três meses entre a criação do protótipo até os testes clínicos exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa E a partir de agora já pode ser produzido em escala industrial O modelo do ELMO foi inspirado num equipamento adotado em países da Europa, entre eles a Itália Apresentando bons resultados e diminuindo a necessidade do uso de aparelhos de ventilação mecânica Outra vantagem é o baixo custo, que permite a produção em larga escala Desenvolvido numa força-tarefa entre Governo do Estado do Ceará, Escola de Saúde Pública, Funcap, UFC, Unifor e Senai Ceará O ELMO acaba de ser testado em pacientes internados com covid-19 no Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza E obteve bons resultados. Entre os doentes que passaram pelo teste, uma paciente de 77 anos Que sofria com insuficiência respiratória causada pela pneumonia por covid-19 e melhorou com o uso do capacete E o resultado foi plenamente satisfatório Ele melhorou a oxigenação do paciente, o paciente conseguiu utilizar o equipamento Melhorou o padrão respiratório e conseguiu ser usado de uma maneira confortável Então esses eram os conceitos que nós colocamos em teste Os pesquisadores também destacam que a oxigenoterapia que o ELMO proporciona Faz com que os pacientes inalem oxigênio puro e não reinalem o CO2 Por sua vez, o CO2 não é expelido no ambiente Evitando a contaminação dos profissionais de saúde O ELMO, é bom que se diga aqui, ele não vai servir só para a infecção com covid-19 Há uma aplicação clínica evidente em outras afecções cardioculmonares Extremamente frequentes, como o edema pulmonar Na doença pulmonar, o estímulo acrônico, entre outras Agora o equipamento segue para a produção no Parque Industrial Cearense E a previsão da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC É que ele comece a ser distribuído nos hospitais de Fortaleza ainda no mês de julho Se esse projeto fosse um momento normal Ele passaria dois anos para chegar onde chegou hoje Nós estamos com três meses Então, essa pandemia do jeito que ela veio, ela veio e mudou tudo A pandemia mostrou que nós somos capazes e mostrou que nós precisamos pesquisar, inovar e empreender E nós temos inteligência para empreender e boa vontade de fazer A pandemia nos trouxe uma lição da necessidade da união para que nos tornemos mais fortes E que possamos, no caso das universidades, produzir o seu papel Que é de criar mecanismos que melhorem a vida das pessoas